o mar morto tivesse vida, o mar morto que fica numa região onde justamente Jesus mandou o fogo do céu destruindo Sodoma e Gomorra, e as informações científicas, geográficas, nos dão prova disso através da Bíblia mas deixando essa curiosidade, essa informação de lado, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de 1 Coríntios 13, 13, 1 Coríntios 13, 13, e hoje nós viemos manifestar o nosso amor a Deus nós viemos entregar nosso culto racional a Deus, e o apóstolo Paulo diz o seguinte, amém? amém com mais gente? 13, 13, 13, 13, é uma parte muito importante para nós, para falar sobre o amor, o amor de Deus e nosso amor para com Deus essa via de mão dupla, que o povo deles manifesta sempre que se ajunta portanto, agora existem estas três coisas, a fé, a esperança e o amor porém, a maior delas é o amor eu não sei em que versão você está acompanhando esta leitura, mas a fé e a esperança são coisas que vieram justificadas pelo sacrifício vivo de Jesus na cruz esse Jesus que você e eu aceitamos um dia eu gostaria que você orasse comigo a Deus em nome de Jesus nesse momento para que pudéssemos entrar nos átrios de Deus com hinos, cantar louvores a Deus entregar o nosso melhor para Ele curva a sua cabeça querido Deus Pai maravilhoso, só o Senhor conhece os corações de cada uma dessas pessoas aqui e ao longo da semana nós estivemos aqui, outros irmãos em oração matinal apresentando a Deus, a Ti, tudo o que nós almejamos de Ti mas hoje Senhor, hoje nós viemos entregar é por isso que nós choramos com alegria nesse momento nós choramos ó Deus, perseverantes nós choramos na esperança de manifestarmos o nosso amor para Ti que somente a Ti é devido o Senhor nos ensinou esse amor, dando Jesus para morrer na cruz por cada um de nós esse preço tão alto que é dar seu filho por pecadores, por pessoas más mas nós sabemos que nós somos filhos Teus fomos criados a Tua imagem e semelhança e isso nos conforta, sabe Deus? isso nos conforta mas ainda assim, o Teu ato o Teu maravilhoso ato é incomparável porque nenhum de nós é capaz de fazê-lo nós não temos coragem de entregar nossos filhos para morrer por causa nenhuma e é por isso que nós choramos nessa noite ó Pai eu Te oro ó Pai pedindo porção da Tua misericórdia ainda mais chuvas de bênçãos para nós para que possamos reconhecer dia após dia qual é o nosso papel aqui nessa terra e qual será e como será a nossa eternidade no céu que nós não nos desgrudemos de Ti Senhor que nós colhemos contigo escolhemos brilhar falar declarar para dar o Teu amor por cada um de nós obrigado obrigado em nome de Jesus nós te oramos amém é isso gente eu sei que você precisa orar que você quer orar cada vez mais terça-feira, quinta-feira para a honra e glória do nome de Jesus precisamos nos alinhar com Deus amém vamos ficar de pé quem pode vamos cantar alegremente porque a maior de todas as coisas é o amor e esse amor nós vamos cantar nesse momento me para adorar E para dizer que és meu Deus És totalmente amável, totalmente digno Tão maravilhoso para mim Luz do mundo viesse à terra Para que eu pudesse te ver Tua beleza me leva a adorar-te Quero contigo viver E para a tua saúde E para dizer que és meu Deus És totalmente amável, totalmente digno Tão maravilhoso para mim Glorioso para mim Humilde viesse à terra que criasse Por amor, um povo me senti E para dizer que és meu Deus Estou tão maravilhoso para mim Eu nunca sabe o preço dos meus pecados Eu nunca sabe o preço dos meus pecados Vim para adorar-te Vim para adorar-te Vim para prostrar-me Vim para dizer que és meu Deus És totalmente amável, totalmente digno Tão maravilhoso para mim Ele exaltado Ele exaltado nos céus Eu louvarei Eu louvarei Ele exaltado Para sempre exaltado Ele exaltado Seu nome Louvarei Meu Senhor Só querém Sobreidade Ele exaltado Ele exaltado Agucilí El exaltado O rei Exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado pra sempre, exaltado o Seu nome, louvarei. Ele, o Senhor, sua verdade vai sempre herdar. Ele, o Senhor, sua verdade vai sempre herdar. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. 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 Ele exaltado nos céus. É o que meu coração deseja toda amanhã. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado nos céus. Ele exaltado nos céus. Ele exaltado nos céus. Ó Senhor Leva-me além Leva-me além E a minha vida Por essa tua unção Mais do meu poder Entenderam? Entenderam-te Adoração E derramar Meu ser Eu vi Meu coração Deseja adorar Deseja adorar Deseja adorar Deve inspirar Pra te dizer Estou apaixonado Toda vez Por ti Senhor, tu és o homem para ver Meu nome é maravilhoso Reba-me a mim 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 E a minha vida flua mais na tua unção Mais no teu poder Amém Ao que está sentado Seja um louvor Ao que está sentado Seja um louvor Seja a honra Seja a glória Seja o domínio Seja a glória 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 Poderoso Poderoso Deus Poderoso Deus Seja a glória 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 Poderoso Poderoso Deus 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 O que está sentado A vergonha a Deus Tem uma música que diz que nós vamos deixar na cruz E nós precisamos deixar na cruz tudo aquilo Que ainda nos coloca na condição de carnais e de humanos O inimigo o tempo todo tenta nos envergonhar Dizendo que nos derrotamos e caímos Mas a alegria, a alegria de um pastor A alegria de uma igreja É ver seu crente caído levantar Maior ainda a alegria de Deus Quando a reconciliação de um homem afastado Dos caminhos deles E essa música fala muito sobre Pessoas que não estão aqui conosco nesse momento E é hora de nós pensarmos neles Intercedermos por eles Talvez seja seu esposo, sua esposa Talvez seja um filho seu, uma filha sua Pode ser que seja alguém que você ama Pode ser alguém que você esteja até de certa forma afastado Mas interceda Interceda pelo reencontro do homem com Deus Porque essa música diz que a gente vai deixar na cruz Tudo o que passou Cante conosco Peça pelos seus filhos Ela diz assim, olha Sua morte ali na cruz Carregando a minha dor Você se expôs por mim Se entregou em meu lugar Se entregou em meu lugar Me deu uma nova chance Eu vou recomeçar Vou deixar na cruz Tudo o que passou Tudo o que ficou Olho pra trás Olho pra você Olho pra você Corro pra você Seu amor me chama Sua morte ali na cruz Sua morte ali na cruz Carregando a minha dor Você se expôs por mim Se entregou em meu lugar Se entregou em meu lugar Se entregou em meu lugar Me deu uma nova chance Eu vou recomeçar Vou deixar na cruz Tudo o que passou Tudo o que ficou Eu vou cantar Olho pra você Vou deixar na cruz Oh, pra você Seu amor me chama Amém. Eu refiro que esse amor, seu amor, mais sempre o amor, eu confio que esse amor, seu poder, a cura só é. Vou deixar na cruz tudo o que passou, tudo o que ficou atrás, olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Eu amo. Bom dia, Jesus, nos eleve a Deus em oração. Amantíssimo Deus, o teu amor é imensurável. Senhor, nós só podemos olhar para ti e dizer obrigado, Senhor. Amém. Amém. Obrigado, Deus, pela dádiva que foi Jesus Cristo em nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque através do seu sangue nós fomos curados. Amém. Nós fomos limpos. Nós temos agora livre acesso a ti, Senhor. Amém. Amém, Jesus. Obrigado, Deus, porque apesar de sermos pequenos, imperfeitos na nossa carne, apesar de muitas vezes negligenciarmos a tua palavra, o teu trabalho. Apesar de tantas coisas, ó Deus, que fazemos contra a tua vontade, tu nos amas, tu nos perdoas, bastando apenas que nos arrependamos e confessemos os nossos pecados a ti. Amém. Ó Deus. É maravilhoso saber, ó Deus, que tu estás ao nosso lado. Que tu estás conosco, seja onde quer que formos. E ainda que nos afastemos de ti, Senhor. Tu permaneces. Ao nosso lado. Com as mãos estendidas. Aguardando apenas o sinal. Abençoa, Senhor, aqueles que ainda não perceberam isso. Coloca, Senhor, em seus corações e em suas mentes. O desejo ardente de te buscar, de aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Não permita, Senhor, que eles partam para a eternidade sem ter esse conhecimento, sem ter a oportunidade de se entregar a ti. Abençoa, Senhor, a palavra que será pregada, abençoa o mensageiro que estará trazendo a tua palavra. Usa o Senhor conforme a tua vontade. Amém. Pedimos-te perdão, ó Deus, dos nossos pecados. E te pedimos também, ó Deus, que nos livres do mal. Nós oramos agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Graças e paz, queridos, amém. Que bom que você veio, que bom que você está aqui, né, na casa de Deus. Está indo, né, para a missão. Que Deus te abençoe nessa caminhada aí. Eu acho bonito isso, viu. Isso é bonito, né. Faz parte, viu. Eu era mais longe, eu estava indo a Nova Brasília. Abra sua Bíblia, por favor, lá em 1 Coríntios, capítulo 15. A gente fala desse amor de Cristo, né. E todas as semanas nós estamos aqui para louvar, engrandecer o nome dele, para pensar sobre o que é ser cristão, ter essa vida em Cristo Jesus. Esse microfone está meio estranho aqui, o retorno. Dá esse um aí, André, por favor. O número um, por favor, aqui. Ou um ou dois. Seu retorno está estranho aqui. Capítulo 15 de Coríntios. Isso. Vai tranquilo. Eu falei com a Sol que a minha cota já está pronta. Já estou pronto para subir. Só não queria sentir dor, mas a gente não escolhe isso, né. O Carlos está ali também. O Carlos, seja bem-vindo, viu. Obrigado aí. Já estamos no contato aí, né. A Biratânia está aí também. A irmã Cisleide ainda não pode estar. O irmão Luiz está lá no... Turma da Paixão está lá também. O Elton. Obrigado pela presença. A Rosana está sempre... A Rosana está ali tratando bem de você? A Rosana está cuidando bem de você aí? Tá, tá bom. É. Isso aí. Pede ela para te convidar aí para o pequeno grupo dela na quarta-feira, viu. Vai ser muito bom. Tenho certeza que as expectativas são as melhores. Tá bom. E já é uma convidada aí, né. Um convidado. O irmão está ali. Estava num lugar bonito ontem na praia, né. Hoje de manhã, né. Irmão Luciano. Estava visitando uma praia bonita hoje lá, né. Que bom. Que bom que vocês vieram. Vieram. Abra sua Bíblia. Já está aí aberta em 1 Coríntios, capítulo 15. Esse texto de Paulo aos Coríntios nos faz pensar sobre a nossa caminhada cristã, né. E quando a gente lê Mateus capítulo 23, 24 e 25, quando Jesus fala a respeito do fim do mundo, a efeito do fim de todas as coisas, da sua volta para buscar a sua igreja. E faz a gente pensar, Jesus ele cita em Mateus 24, pelo menos três vezes, cuidado com o tempo de engano. Cuidado para não ser desenganado. Cuidado para que vocês não sejam enganados. E ele vai falando uma série de enganos. E nesse texto, nessa carta de Paulo aos Coríntios, ele chama exatamente a atenção para o que estava vivendo aquela igreja. Aquela igreja, apesar de... a gente fala muito, né, da igreja de lá do começo, né. Como se ela fosse perfeita e não era perfeita, porque ela é feita de pessoas como nós. E ela já estava já mergulhando aí num desvio, ela já estava se desviando da verdade. Se a gente lê a carta inteira de Paulo aos Coríntios, a gente começa a perceber isso, um capítulo inteiro. E o tema que eu esbocei para essa noite é, cuidado, a sua fé pode estar firmada numa ilusão. A sua fé pode estar firmada numa ilusão. O que te faz vir aqui todos os domingos? O que faz você levantar cedo e agradecer a Deus? O que faz você... Nós cantamos uma música que fala apaixonado, né, por Jesus, o apaixonado por esta caminhada cristã. O Jefferson gosta muito dessa palavra apaixonado, mas os apaixonados são aqueles que fazem loucuras, né. Manda flores, não é só, compra presente, faz bilhetinhos, né. Isso passa com o tempo, é só quando está apaixonado, né. É só quando está apaixonado. Depois a paixão tem que dar lugar para o amor e o amor nos faz caminhar constantemente, né. E nessa carta aos corintios ele trata justamente dessa questão. O que nos faz caminhar? O que nos incomoda nessa caminhada? Onde está firmada a minha fé? O que me faz acordar? O que me faz estremecer? O que me faz vibrar nessa caminhada como cristão? Porque batalhas são tantas e das piores possíveis, né. Hoje eu estava lendo uma reportagem de uma igreja em Cabu. Uma igreja subterrânea que estava lá resistindo. E foi dizimada, não sei se essa madrugada ou na noite passada. A pessoa diz que estava, que escreveu, diz que ele estava em contato. Que ele estava sempre montando contato. E na hora do culto ela foi invadir o espaço e dizimaram todos. E as crianças estavam vibrando, cantando louvores a Deus. A pessoa que escreve a cena, né. E aí Paulo, nessa carta, o versículo 19, do capítulo 15 dessa carta aos corintios, ele me fez pensar muito durante a semana sobre isso, né. Se a nossa esperança, versículo 19, se a nossa esperança em Cristo só vale para esta vida, para esse momento, para esse tempo que nós temos para viver aqui na terra, nós somos as pessoas mais infelizes do mundo. Tem outra versão que diz aí, mais, os mais miseráveis. Os mais miseráveis. Por que isso? Porque eu preciso saber qual a importância, o que me motiva, quem é esse Jesus que eu sirvo, quem é essa igreja que eu sou, e como é essa a minha caminhada. E eu disse assim, ainda falando com a Sol, né. Assim como as verrugas, né, parecem fazer parte do corpo, parecem que fazem parte do corpo, né. É exatamente assim que algumas pessoas vivem a sua espiritualidade. Eu estou aqui, está bom demais. Eu estou aqui, recebo a benção. Eu vivo pela fé, eu ando o caminho pela benção. Eu sou abençoado, sou cuidado, sou guardado por Deus. E isso me basta. Mas e quando essa vida passar? E quando você não puder mais contar com essa vida aqui? O que vai acontecer com você? Alguns creem veementemente que a sua entrada no reino do céu está garantida, porque ele ouve, ele sabe quem é Jesus, ele ouve falar sobre Deus, ele conhece até essa caminhada. E isso é suficiente, né. E até mesmo por fazer parte dessa vida ativa, dessa vida ativa, corrida, que é, muitas vezes, a igreja do Senhor, ou a obra do Senhor. O Clécio acabou de sair aqui do louvor e já correu para ir assistir uma outra igreja ali que precisa da nossa ajuda nesse momento. A PIB de Alcobaço. Mas o que vai adiantar tudo isso para ele, se ele não tiver firmado em Cristo Jesus? Se ele não tiver consciência do sacrifício de Cristo? Se ele, de fato, não se entregou completamente a Jesus? Corre, corre, essa vida ativa, esse participar aqui, não vai adiantar nada. É por isso que essa igreja de Coríntios, ela estava mudando o rumo da sua jornada, ela já estava se desviando da fé, mas de uma maneira que pudesse parecer que elas estavam vivendo na verdade, no caminho da verdade. Mas Paulo, ele fica sabendo desse percurso da igreja e escreve essa carta à igreja. Se você ler o capítulo 3, você vai ver ele dizendo, olha, eu queria falar com você de uma maneira mais, mais, mais corajosa, mais forte, né? Como o pastor Edson faz algumas vezes que damos, né? Mas não, mas vocês não podem isso, não podem, porque vocês não cresceram espiritualmente, vocês não estão vivendo conforme o Evangelho que eu ensinei para vocês. É isso daqui, olha, do pastor parece, não é não? Vê quem é aí, bota na moda avião se puder aí, se não puder é só desligar aí, daí tem recusar, como recusar? Tem como recusar aí? Entendeu? Pronto, isso aí. E aí, aqui no versículo primeiro desse texto, olha o que Paulo fala no capítulo 15 de Coríntios, mantém aí, na igreja, ou seja, na igreja de Coríntios, as coisas estavam tomando um rumo bem diferente daquele proposto no Evangelho de Jesus Cristo de Nazaré. No verso primeiro ao onze, Paulo começa a falar da importância do Evangelho, para depois ele tratar desse desvio que estava acontecendo, ele diz assim, agora, irmãos, quero que lembrem do Evangelho que eu anunciei a vocês, o qual vocês aceitaram e no qual vocês continuam firmes. A mensagem que eu anunciei a vocês é o Evangelho por meio do qual vocês são salvos. Ele já está dizendo que o Evangelho que ele ensinou, que ele pregou, o Evangelho que aquela igreja aceitou, na qual eles foram firmados, é o Evangelho da salvação, é o Evangelho que produz, que abre os olhos, que traz o ensinamento a respeito de Jesus Cristo, da ressurreição de Jesus Cristo, e aquilo que o homem precisa saber para tomar a decisão acertada. Mas alguma coisa estava acontecendo naquela igreja, e ele diz assim, vocês, pelo meio do qual vocês são salvos, se continuarem firmes nele, a não ser, que não tenham adiantado nada vocês crerem nele. E o verso 3, ele ainda diz, eu passei para vocês, o ensinamento que recebi, que é, dar mais alta importância, e ele começa a falar sobre Cristo, olha, Cristo morreu pelos nossos pecados, como está escrito nas Escrituras Sagradas, ele foi sepultado, e no terceiro dia foi ressuscitado, como está escrito nas Escrituras Sagradas, vejam que ele chama a atenção para a mensagem escrita, para o Evangelho, para a palavra, que aqui nessa época ainda era o Antigo Testamento, sobre o que os profetas anunciavam a respeito de Jesus, pelo cumprimento dessas profecias na vida de Jesus, e era isso que ele tinha ensinado para aquela igreja, e não um Evangelho diferente, como esse que nós estamos vivendo também nos nossos dias, um Evangelho só do amor com açúcar de Jesus, sem que haja santidade de vida, sem que haja uma justiça e um temor a Deus, sem que haja uma mudança de vida, uma mudança de comportamento, não, não é esse Evangelho, o Evangelho de Jesus, ele é duro às vezes, porque há uma cobrança de vida, e Paulo vai dizendo assim, ele foi sepultado, e no terceiro dia foi ressuscitado, como está escrito nas Escrituras, em verso 5 ele diz, e apareceu a Pedro, e depois aos doze apóstolos, depois apareceu de uma só vez, há mais de quinhentos seguidores, dos quais a maior parte ainda vive, ele diz, olha vocês podem comprovar isso, ele ressuscitou, ele não ficou preso num túmulo, ele esteve entre nós, ele caminhou, e há pessoas que ainda podem comprovar isso, inclusive os apóstolos, não é que estavam vivos, mas alguns já morreram, em seguida apareceu a Tiago, e mais tarde, a todos os apóstolos, e por último, verso 8 ele diz, depois de todos, ele apareceu também a mim, como para alguém nascido fora do tempo, de fato, eu sou o menos importante dos apóstolos, e até, nem mereço ser chamado de apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus, sou o que sou, e a graça que ele me deu, não ficou sem resultado, pelo contrário, eu tenho trabalhado muito mais, do que todos os outros apóstolos, no entanto, não sou eu quem tem feito isso, e sim, a graça de Deus que está comigo, aí o verso 11 ele fecha, essa parte dizendo, assim, não importa, se a mensagem foi entregue por mim, ou se foi entregue por eles, o importante, é que, é que, o importante é que foi isso, que todos nós anunciamos, e foi nisso que vocês creram, ele está chamando a atenção, para a mensagem de Cristo, então não importa, se é o pastor Edizio, que está pregando a mensagem, se é o Jefferson, se é a Tânia, se é a Bira Tânia, se é a Irmã Sol, o importante é a mensagem de Jesus Cristo, eu tenho que me fixar, na mensagem de Jesus Cristo de Nazaré, o que ele fez em meu favor, o que ele fez pelo mundo, e essa proposta de salvação, que é somente através de Cristo Jesus, e por que que Paulo escreve essa igreja, e aí, porque, se a gente, é, deixar pela nossa natureza humana, nós vamos embarcar, numa ilusão, quando, ao que temos, ou, quando, ao que perdemos, a nossa convicção de verdade, já não é mais aquela convicção, porque, eu estou embarcado numa ilusão, e aí, na carta aos Colossenses, ele diz, para que a gente, tenha todo cuidado, firmar a nossa fé, na raiz, do Evangelho, que é Cristo Jesus, para não sermos enganados, pelos ventos, de doutrinas, pelas falsas, religiões, porque, a falsa igreja, nunca deixou de operar, na face da terra, de manhã, nós falamos, que as lutas, as nossas guerras, nunca cessaram, nunca vão cessar, somente, quando você morrer, ou quando Cristo, tirar sua igreja, da face da terra, essa guerra, que eu vivo, ela não começou, por conta do meu pecado, mas, por conta do pecado, adâmico, e vai se estendendo, entre Caim e Abel, entre Isaú, e Jacó, e vai chegando a nós, e hoje, entre a igreja, verdadeira, e a falsa igreja, porque, a falsa igreja, ela prega, o Evangelho também, eles cantam, louvores a Deus também, nunca me esqueço, de uma cena, que eu vi, no banco do Brasil, né, de Jefferson, passando as notas, e eu falei, essa é falsa, na mão aqui, essa é falsa, e o moço, não, mas eu tirei essa nota ali, no caixa eletrônico, ele disse, mas essa aqui é falsa, ele foi fazendo logo, os primeiros testes ali, e foi detectado, aquela nota era falsa, por que, que ele detectou, aquela nota falsa, imediatamente, pela, pela, pelo costume, pela prática, de estar tocando, as notas verdadeiras, então, se eu estou mergulhado, no Evangelho verdadeiro, se eu estou enraizado, em Cristo Jesus, quando alguém trouxer a mim, uma mensagem falsa, um Evangelho, que não é o verdadeiro, logo, isso vai me chamar, a minha atenção, será desperta ali, opa, tem alguma coisa errada aqui, como que você, é, diz, que é cheio do Espírito Santo, mas, entanto, a sua vida, não estou falando da mensagem, mas do estilo de vida, aquela pessoa pode até, estar trazendo a mensagem verdadeira, mais, a sua, o seu estilo de vida, não é um estilo de vida, verdadeiro, então, a gente precisa ter todo o cuidado, e depois, ela pode estar enfeitada, ou, com coisas, lembra, o leite com água, quem é que detecta, o leite com água, só pelo olhar, é muito difícil, é muito difícil, uma vez, que foi derramado, só se você encontrar, uma piabinha, uma cabeça de prego, alguma coisa, mas, fora isso, é muito difícil, de você detectar, mas o leite, já não é mais, o mesmo leite, mas a olho nu, é muito difícil, aí lá no mundo feio, tomara que ele esteja ouvindo, o rapaz estava vendendo leite, lá para o tio da Sol, e aí, para ver se o leite tinha água, ele disse, olha, eu só vou comprar esse leite, se tiver água, ele disse, não, mas não tem água, então, não vou comprar, e o cara falou, tem, 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 tio Sertório, colocou lá, algumas gotas de água, nesse leite, então, embarcamos numa ilusão, quando não temos, ou não, ou perdemos a nossa convicção de verdade, aí tudo agora, pode parecer verdadeiro, mas, quando mergulhamos, quando nos assentamos, e lemos a palavra de Deus, orando, falando com o Espírito Santo de Deus, que já habita em nós, os nossos olhos, vão detectar essa mentira, e aqui, quando, em nossos corações, ainda nutrimos também, as vontades da natureza carnal, também é uma maneira, de sermos enganados, se voltarmos ao capítulo 3, volta um pouquinho, no capítulo 3, dessa carta aos coríntios, veja, veja como o Paulo, é, vê, e encontra, essa igreja, e, interessante, porque a carta, está sendo dirigida, à igreja, e não ao povo do mundo, primeiro, Coríntios capítulo 3, ele diz assim, na verdade irmãos, eu não pude falar com vocês, como costumo fazer, com as pessoas que tem, o Espírito Santo de Deus, olha que palavra, sendo dita, à igreja, Paulo estava dizendo, parece que vocês, não entenderam nada, do evangelho, parece que vocês, se desviaram da verdade, parece que, o Espírito Santo, na vida de vocês, foi uma brincadeira, vocês não levaram a coisa séria, mais ou menos, isso que ele está dizendo, tive de falar com vocês, como se fossem pessoas, é do mundo, pessoas que não conhecem, a verdade, pessoas que não estão, que não estão comprometidos, com a verdade, como se fossem, crianças, na fé, pessoas que, descobriram agora, a caminhada cristã, e que não cresceram, não amadureceram, permaneceram, como estavam, ele verso 2, tive de alimentá-los, com leite, e não como comida forte, pois vocês, não estavam prontos, para isso, e ainda, ainda não estão prontos, porque vivem, como se fossem, deste mundo, então, Paulo está dizendo, que na caminhada cristã, o estilo de vida cristão, tem um jeito, diferente de ser, não pode ser, é misturado, ele não pode ser visto, como as pessoas, vivem neste mundo, é por isso, que ele escreve na carta, aos romanos, vocês não podem, tomar a forma do mundo, quando alguém, que diz, Cristo é Cristo, mas vive segundo, a forma do mundo, alguma coisa, está errada, com a sua fé, com a sua convicção, com a sua maneira, de encarar a verdade, e o verso 3, porque vocês vivem, como se fossem, as pessoas deste mundo, quando, aí ele vai falando, porquê, quando existe ciúmes, e brigas, entre vocês, será que isso, não prova, que vocês são pessoas, deste mundo, e fazem o que, todos fazem, quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, será que, não estão agindo, como as pessoas, deste mundo, e ele ainda diz, afinal de contas, quem é Apolo, quem é Paulo, somos, somente, servidores de Deus, foi por meio, de nós, que vocês creram o evangelho, e aí ele vai, descrevendo, esse comportamento, da igreja, até chegar ao verso 19, e quando existe, ciumeiras e brigas, é isso que ele está dizendo, você ainda está vivendo, de acordo com a natureza humana, foi o que nós, conversamos aqui, na parte da manhã, na escola bíblica dominical, quando alguém disse, olha, lá no pequeno grupo, é claro que eu não vou poder, compartilhar com todos, a minha maneira, a minha dor, o meu sentimento, mas isso é claro que não pode, mas a medida que você caminha, com uma pessoa, que você trilha com uma pessoa, com um determinado tempo, você passa a entender, que ela, pode lhe ajudar, e aí você começa, a se abrir, e a falar, de suas dores, de seus medos, de suas angústias, para que aconteça, o processo de cura, então, a nossa, os nossos desejos carnais, dão prova, de como nós estamos, quem está no comando, da nossa vida, se a nossa natureza carnal, ou se a nossa natureza espiritual, e Paulo, está trabalhando, ainda mais nessa igreja, ele estava, ela estava vivendo, uma fé firmada, numa ilusão, mais ou menos isso, porém, quando você, se percebe no mundo, e como realmente, você é, é essa a visão do evangelho, eu preciso me perceber, no mundo, e eu preciso, acordar, e perceber, como o mundo, de fato é, é isso que Paulo, fala na carta aos corintios, aqui no capítulo 13, no verso 11, olha, quando eu era menino, eu tinha uma percepção, diferente do mundo, aí, eu fui com o Clécio, lá no mundo feio, lá na minha cidade natal, e eu fui assim, Clécio, essa cidade é bonita, sabe, aquela cidade assim, na minha cabeça, a cidade era grande, as ruas, o jardim bonito, quando ele entrou assim, acabou a cidade, eu disse, mas como assim acabou a cidade? Eu tinha 11 anos, quando eu saí de lá, e a cidade é um ouvinho, pequenininho assim, duas ruas, sei lá, duas praças, e acabou a cidade, mas na minha cabeça, era uma cidade grande, uma cidade bonita, olha, a percepção de uma criança, então a criança, ela tem uma visão diferente, ela tem uma percepção diferente, ela tem emoções diferentes, das coisas, que ela vê, e Paulo diz, agora eu fiquei grande, eu cresci, eu vejo o mundo agora, como realmente o mundo é, com os perigos que tem o mundo, com os perigos que corre a minha alma, com os perigos que corre o meu estilo de vida, então, mas agora, eu sei o que eu preciso fazer, porque agora eu tenho uma percepção do mundo, eu tenho uma percepção de quem eu sou, da minha natureza carnal, da minha alma, o perigo que ela corre, então, não é possível, não é possível começar a pensar, então, é possível começar a pensar como Paulo faz, o verso 10, desse texto aqui, do capítulo 15, ele diz assim, mas pela graça de Deus, sou o que sou, e pela graça que ele me deu, essa graça não ficou sem resultado, porque ele amadureceu, ele tem consciência, do seu chamado, e da sua missão, um cristão tem que ter uma missão, na terra, rapaz, é que briga aqui com esse vento, eu tenho que arrumar um negócio, para amarrar essa página aqui, aí, Paulo, ele, para o apóstolo Paulo, a igreja de Coríntia, estava voltando aos velhos costumes, porém, tentando ser diferente, misturando o novo ensinamento, com as práticas antigas, é o que nós estamos vendo hoje, irmão, você entra numa igreja hoje, o chique agora é, a parede preta, as luzes, apagadas, um holofote aqui em cima, do pregador, colorido ou não, algumas, para que você sinta bem, aí, não se sinta constrangido, em entrar aqui, e o evangelho é constrangimento, eu já citei aqui uma vez, vou citar de novo, eu ganhei uma calça branca, eu tinha um sonho, de ter uma calça branca, pensa não, porque meu pai, ele vestia uma camisa preta, com a calça branca, e eu achava meu pai, o homem mais bonito do mundo, botava um chapéu assim, botava aquele cinto preto, sapato, e eu achava meu pai, o mais bonito do mundo, eu quero ter uma calça branca, eu sonhei, nunca consegui comprar, ele não tinha condição de me dar, aí, quando eu estava nos meus 17 anos, eu ganhei uma calça branca, usada, minha mãe pegou aquela calça branca, lavou, 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 ficou, eu falei, do jeito que eu estou, esticou, minha mãe, ela passa a fé, ela fica calçadinha, fica aquele vinco assim, ficou bonito, coloquei aquela calça branca, não sei se arrumei, que camisa era, que cor era a camisa, mas a calça era branca, é igual a do meu pai, e tinha um inferninho lá, no mundo feio, sabe o que é inferninho? o Miguel deve saber, aqueles negócios lá de furar de faca, só tem faca lá dentro, você pega qualquer briga, faca, e eu entrei no inferninho, 17 anos, vou inaugurar minha calça branca, luz negra, tudo escuro, meu amigo, quando eu entrei, que eu olhei para a calça, as manchas, estava tudo ali, a luz mostrou todas aquelas manchas, ficou transparente, eu saí daquilo ali, voltei, saí, voltei para casa, e tirei aquela calça, não vestia mais aquela calça, não tinha luz negra, o que é que eu quero dizer com isso? Cristo, o cristão, precisa viver na luz, a luz revela, os nossos, as nossas angústias, os nossos medos, as coisas podres, que ainda permanecem em nós, a luz nos convida, a uma reflexão, por isso Jesus disse, que ele veio para trazer luz, e quem é de Cristo, ama viver na luz, a escuridão, esconde as coisas, na semana eu vim de Itabatã, fui ver os netos, querendo chegar lá na paixão, para pegar ainda a parte do culto, mas aí você pega aquela parte da estrada, que ainda está escuro, e nem está claro, você está naquela penumbra, o farol, o farol não faz muito efeito, é uma buraqueira, e a gente tem que reduzir, reduzir, nós chegamos tarde aqui, porque, mas favorece, a escuridão, você não ver cores, você não ver diferença, minha mãe disse, que todo gato é pardo, na escuridão, então, nós fomos chamados, para viver na luz, e essa igreja, estava voltando, a um conceito diferente, como o mundo agora, está oferecendo as pessoas, um conceito totalmente diferente, mas tem explicação, mas a neurociência, diz que, esse ambiente, é favorável, a uma reflexão, mais profunda, que a pessoa, gente, não é isso que Jesus pede, eu falo, meu irmão, meu sonho, era poder colocar isso aqui, tudo de branco, teto também de branco, esses bancos, tudo de branco, muito branco, aí você vai, num ambiente, que nós falamos, que não é de Deus, está tudo branquinho lá, até as roupas do povo, quem viu lá, o João de Deus lá, o ambiente, e aí, Tiago, ele fala sobre, essa diferença, de conhecer o Evangelho, e viver o Evangelho, nós aprendemos isso, durante a semana, de conhecer o caminho, e trilhar o caminho, de conhecer a verdade, e praticar a verdade, e aí, duas coisas, que eu tenho nesse texto, para a gente, deixa eu pular aqui, que é meu tempo, está indo embora, primeira coisa, irmãos, nesse texto, com base nesse versículo de Paulo, se a nossa esperança em Cristo, só vale para esta vida, nós somos as pessoas, mais infelizes deste mundo, por quê? aí, primeira coisa, as sombras, são atraentes, prisões, pelas, flexibilidade, que ela tem, de mudar, sua forma, para atender, as necessidades, as nossas expectativas, as sombras, as sombras, são atraentes, prisões, pela flexibilidade, que ela possui, de mudar, sua forma, e atender, as nossas expectativas, se eu não conheço, a verdade, eu vou buscar, coisas, que se encaixem, nos meus desejos, nos meus sonhos, na minha maneira, de enxergar o mundo, e aquilo vai trazer, porque é um desejo meu, é um desejo da natureza, é um desejo da alma, vai me trazer, uma certa satisfação, vai me proporcionar, um resultado, uma, uma paz interior, e eu vou achar, que essas coisas, são coisas de Deus, mas não é assim, que funciona, ele disse, a nossa esperança, em Cristo, foi apenas, para este mundo, se a minha esperança, em Cristo, é a minha satisfação, pessoal, eu não entendi, o Evangelho, eu não entendi, a proposta, a proposta, de Cristo, Jesus, eu não entendi, o significado, daquela morte, na cruz, por conta, dos meus pecados, eu não entendi, ainda, esse amor, de Deus, por mim, como, enxergamos, a Cristo, como, você, enxerga, Cristo, o sacrifício, de Cristo, quando você, participa, da mesa, da ceia, como, você, compreende, isso, o que, te motiva, a vir à igreja, todos os dias, ou todos os finais de semana, como, você, enxerga, o mundo, como, nós, enxergamos, esse mundo, aí, fora, como, você, enxerga, tudo isso, o que, é, realidade, para você, o que, é, realidade, para você, como, cristão, como, povo, de Deus, olha, o que, Lucas, escreveu, lá, no capítulo, 21, verso 34, ele, diz, olhai, por vós, para, para que, aconteça, que, o vosso coração, se, carregue, de, glutonaria, de, embriaguez, dos, cuidados, da, vida, e, venha, sobre, vós, de, improviso, aquele, dia, ele, diz, olha, os, seus, desejos, como, que, isso, é, trabalhado, na, sua, vida, como, que, você, trabalha, essas, questões, e, ele, diz, tome, cuidado, não, perca, o que, que, isso, nossos, atos, são, resultados, moldados, pela, nossa, percepção, de, realidade, ou seja, eu, vivo, a, vida, como, conheço, o, mundo, como, eu, percebo, o, mundo, como, eu, vejo, a, minha, fé, alguém, já, disse, isso, que, é, nossos, pensamentos, são, fruto, da, nossa, percepção, de, como, você, vê, se, vê, como, igreja, porque, essas, suas, ações, testemunham, como, você, vê, mundo, como, você, vive, a, sua, fé, como, você, vê, o, evangelho, de, Cristo, como, você, é, como, igreja, do, Senhor, as, suas, ações, são, vistas, na, terra, por, isso, o, apóstolo, Paulo, se, vê, na, obrigação, de, chamar, atenção, daquela, igreja, nos, exortando, também, a, olhar, para, Cristo, as, sombras, se, manifestam, no, formato, dos, nossos, desejos, Caio, Fábio, já, dizia, que, não, vou, que, vou, mudar, isso, aqui, agora, de, uma, diferente, vamos lá, nossos, desejos, meu, desejo, de, estátua, pode, mudar, minha, maneira, de, andar, mundo, a, minha, minha, meu, desejo, de, de, sucesso, de, ser, visto, um, dos, terços, que, mexeu, comigo, foi, Tiago, a, oração, quando, ele, diz, assim, é, vocês, não, recebem, porque, não, sabe, pedir, ou, pede, para, os, seus, próprios, deleites, e, aí, aquela, oração, mexeu, comigo, porque, eu, vai, dizendo, Deus, vamos, me dê sabedoria, vamos, trabalhar, com essa igreja, vamos, encher, esse lugar, de, pessoas, vamos, tratar, dessas pessoas, vamos, para que, essas pessoas, consigam, tragam, outras pessoas, para que, essa igreja, cresça, para que, o reino de Deus, seja, visto, para que, essa igreja, seja, conhecida, aqui, e, uma das, uma das, respostas, que, eu, nesse texto, era, foi assim, mas, peraí, Edísio, por que, que, você, essa igreja, cheia, de gente, você, está, de fato, preocupada, com a salvação, destas almas, ou, você, quer, ser visto, como, alguém, você, quer, é um sucesso, que, você, quer, e, olha, como, isso, muda, é, como, aquela mãe, que, está, orando, para que, o filho, se, converta, para que, aquela esposa, ora, para que, o filho, com a alma, do seu filho, com a alma, da sua esposa, do seu esposo, ou, você, quer, ser vista, na sociedade, como, uma família, que, serve a Cristo, olha, como, muda, as coisas, como, que, eu, me, percebo, nessa, nessa, caminhada, é, a palavra, de Deus, ela, diz assim, ainda, lá, em Tito, se, você, puder, marcar, esse versículo, na sua Bíblia, Tito, capítulo 2, os, 11 e 13, ele, diz assim, pois, Deus, revelou, a sua graça, para, dar salvação, a todos, então, Cristo, é, para todos, a salvação, é, todos, essa graça, nos, ensina, olha, já, havia uma condição, aqui, essa graça, nos, ensina, a, abandonarmos, a, descrença, e, as, paixões, mundanas, e, a, vivermos, neste mundo, uma, vida, prudente, correta, e, dedicada, a, Deus, enquanto, ficamos, esperando, o, dia, feliz, em que, aparecerá, a, glória, do, nosso, grande, Deus, e, salvador, Jesus, Cristo, porque, que, eu disse, agora, pouco, a, minha, maneira, de, enxergar, o, mundo, de, me, do, mundo, de, agir, no, mundo, diz, muito, sobre, o, que, eu estou, como, eu estou, vivendo, essa, fé, como, eu estou, vivendo, esse, evangelho, como, qual, que, diferença, esse, evangelho, está, fazendo, na, minha, vida, qual, o, meu, nível, de, comprometimento, com a, palavra, e, com a, verdade, de, 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 eu, usando, essa, verdade, o, que, de, fato, está, se, importando, para, mim, e, ele, diz, aqui, no, é, título, capítulo 2, verso, 11, ao, 13, pois, Deus, revelou, a, sua, graça, para, da, salvação, a, todos, isso, não, muda, Cristo, veio, para, salvar, todos, aqueles, creem, só, que, aqueles, que, creem, em, Cristo, Jesus, vai, produzindo, no, uma, mudança, de, vida, porque, ele, diz, essa, graça, esse, amor, derramado, esse, Cristo, ressurreto, esse, evangelho, que, tem, o, poder, de, transformar, vai, mudar, o, meu, jeito, de, ser, diz, essa, graça, nos, ensina, abandonarmos, a, descrença, e, as, paixões, mundanas, que, são, paixões, mundanas, são, perguntas, que, eu, faço, enquanto, estou, lendo, a, palavra, de, Deus, o, que, é, alguém, apaixonado, pelo, mundo, uma, paixão, mundana, é, aquilo, que, me, encanta, que, é, do, mundo, que, não, é, de, Deus, as, orgias, as, festas, as, alegrias, ensaiam-se, um ano inteiro, para, desfilar, 40 minutos, uma hora, no máximo, tudo, meticulosamente, programado, entrada, programada, tempo, programado, contando, todos os pontos, ali, fantasia, maquiagem, música, enredo, bateria, tudo, fora, as outras, as belezas, né, que, a gente, vê ali, Ele diz aqui, essa graça nos ensina, abandonarmos as descrenças, as paixões mundanas, e a vivermos neste mundo, você não vai sair do mundo, você não precisa sair do mundo, viver neste mundo, uma vida, prudente, correta, dedicada a Deus, enquanto ficamos esperando, o dia feliz, que aparecerá, a glória do nosso, grande Deus e salvador, Jesus Cristo, e a segunda coisa, para a gente encerrar, a primeira coisa, é que, as sombras, ou as ilusões, deste mundo, né, são atraentes prisões, pela flexibilidade, que possui, de mudar de forma, para atender, as nossas expectativas, o diabo, né, lá no monte, apareceu para Jesus, oferecendo uma bandeja, flexibilizando algumas coisas, inclusive, que ele não precisava, nem morrer, bastava, se render a ele, e ele entregaria, esse mundo, para ele, de bandeja, o evangelho, dois, o evangelho, tem o poder, de desconstruir, as ilusões, e as paixões, apresentando, ao homem, a nova vida, em Cristo Jesus, por que, que Paulo, começa dizendo aqui, olha, agora irmãos, quero que lembrem, do evangelho, ele diz, olha, não quero que lembre, de Pedro, não quero que lembre, de mim, não quero que lembre, de Judas, de Tiago, dos apóstolos, eu quero que lembrem, do evangelho, o poder, de transformação, está no evangelho, o evangelho, é a mensagem, de Cristo Jesus, ele diz, irmãos, eu quero que lembre, do evangelho, que eu anunciei, a vocês, o qual, vocês aceitaram, e no qual, continuam firmes, a mensagem, que anunciei, a vocês, é o evangelho, por meio, do qual, vocês são salvos, é o evangelho, que muda a vida, a Tânia, postou agora, de tarde, uma foto, de alguém, totalmente diferente, antes e depois, de ter o evangelho, de Cristo, muda a vida, há uma mudança, que começa, aqui dentro, há uma batalha, que começa, aqui dentro, porque você, começa, a não querer, porque as mudanças, algumas dessas mudanças, vai doer, na carne, vai doer, no bolso, de alguns, vai doer, nos relacionamentos, vai doer, porque você vai precisar, abrir mão, de coisas que você gosta, de coisas que você projetava, de coisas que você gostava, quando a gente, está meio triste, e dá uma volta, você passa de frente, no boteco, parece o lugar, mais feliz do mundo, né, a música, as danças, o povo, você olha de cá, parece a coisa, mais feliz do mundo, mas, quantos saem dali, para casa, para chorar, e muitos, estão ali, porque não tem coragem, de ir para casa, eu acompanhei um rapaz, uma vez, colega de trabalho, dentro do trabalho, era o cara mais alegre, que eu vi dentro do trabalho, vocês não me conhecem fora, se vocês me conhecerem, fora do ambiente, aqui de igreja, vocês vão ver, que eu falo muita besteira, eu brinco muito, eu converso muito, eu dou muita risada, né, mas, aí, esse rapaz, ele, precisa ver a alegria, dentro do, quando ele não ia no trabalho, fazia falta, a gente ligava, para saber, porque, que ele não veio, pensa no palhaço, da empresa, aí, eu peguei uma carona, indo com ele, do ponto, do ambiente, do setor de trabalho, até no ponto, onde a gente ia pegar o carro, para ir para casa, eu ia ficar em Tabatã, e ele ia seguir, ele mudou o comportamento, mudou o semblante, seus olhos, perderam o brilho, o seu rosto, ficou carrancudo, e eu disse, cara, eu não consigo entender, agora, que é hora de ir para casa, que é hora de rir, você vai encontrar a sua família, e você, se entristece, ele disse, se olhando nos meus olhos, eu não tenho uma casa, eu vou para o inferno agora, e as vezes, antes de ir para casa, eu vou para o boteco, encho a cara, para chegar em casa, uma, duas, três horas da manhã, por isso, que você, a ilusão, você passa ali, parece que a felicidade, está ali, mas quem já viveu, naquele ambiente, sabe, a miséria, daqueles corações, a miséria, naquela alegria, eu vivi isso, dentro da minha casa, com os meus pais, aí, Paulo está dizendo aqui, o evangelho, ele tem o poder, de desconstruir, as ilusões, e paixões, apresentando ao homem, uma nova vida, em Cristo Jesus, ele diz, olha, se a minha esperança, em Cristo, só vale, para esta vida, para conquistar, coisas neste mundo, para ganhar status, ou ser projetado, neste mundo, nós somos as pessoas, mais infelizes, nós não compreendemos, esse evangelho, de Cristo, que salva, aí, agora a pergunta, é, como saber, se eu estou vivendo, dentro dos planos de Deus, Jesus diz, que o nosso coração, está sempre, apontado, ou apontando, as nossas prioridades, ele diz assim, no Mateus 6, 19 ao 21, não acumule para vocês, tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem, destrói, e os ladrões, arrombam e furtam, mas acumulem para vocês, tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem, não destrói, e onde os ladrões, não arrombam, nem furtam, pois, verso 21, pois onde estiver, o seu tesouro, aí também estará, o seu coração, ele está dizendo, que os nossos corações, já dá sinais, sobre as nossas prioridades, e, uma das perguntas, a ser feita, é, Cristo está sendo exaltado, no meu jeito de viver? Cristo está sendo exaltado, na sua forma de viver? Cristo está sendo exaltado, na sua casa? Cristo está sendo exaltado, entre os seus amigos? Cristo está sendo exaltado, nas suas canções? Cristo está sendo exaltado, nas suas leituras? Cristo está sendo exaltado, no seu modo de viver? as suas conquistas, exaltam o nome do Senhor? É uma reflexão só, para a gente fazer sobre isso, olha o que estava acontecendo, nessa igreja, no capítulo 15, no verso 29, isso tem uma religião, hoje que faz isso, a minha irmã, faz parte dela, eles até hoje, que eu saiba, elas não procuraram a gente, lá para batizar ainda não, né? Os mormos, o verso 29, diz assim, pense, Paulo estava falando, se você ler o capítulo inteiro, o livro inteiro, você vai conseguir entender aqui, e ele diz, olha, pense agora, nas pessoas que são batizadas, em favor dos mortos, o que estava acontecendo na igreja, algumas pessoas, entenderam a mensagem, ou pelo menos, achavam que estavam entendendo a mensagem do Evangelho, mas que tinham parentes, irmãos, que tinham morrido, sem serem batizados, e aí começaram a ir para a igreja, e elas se batizavam, para que aqueles seus, parentes falecidos, pudessem alcançar a salvação, e Paulo diz isso aqui no verso 29, ele diz assim, pense agora, nas pessoas que são batizadas, em favor dos mortos, o que elas esperam conseguir, então, quem morreu, irmão, sem Cristo, vai ficar sem Cristo, na eternidade, infelizmente, essa é uma realidade aqui, a Bíblia diz, quem creu será salvo, quem não creu, está condenado, não há mais possibilidade, de mudar a realidade, depois que alguém morre, não há mais, essa possibilidade, a Bíblia, é muito clara, nesse aspecto, não há como mudar, a realidade, de alguém, depois, que, alguém morre, então, não há mais, essa possibilidade, o que é que, o que é que ele quer, nos ensinar, nesta carta, é que o nosso jeito, de viver, já diz, o quanto, nós estamos, comprometidos, com esse evangelho, que é, diz aqui, olha no verso 50, desse mesmo capítulo aí, do verso 50, ao 55, olha o que Paulo, continua dizendo aqui, meus irmãos, o que eu quero dizer, é isto, o que é feito, da carne, e de sangue, não pode, ter parte, no reino, de Deus, não pode, ter parte, no reino, de Deus, o que é mortal, não pode, ter imortalidade, escutem bem, esse segredo, nem todos, vamos morrer, Paulo já está falando aqui, sobre, como vai ser, o processo, de ressurreição, daqueles que morreram, em Cristo Jesus, e daqueles que vão, estar vivos, quando ele voltar, para buscar a sua igreja, e quando, no encontro de Nicodemos, com Jesus, ele também diz isso, que aquele que nasce, da carne, é carne, aquele que nasce, do Espírito, é Espírito, é necessário, que o homem, nasça novamente, ele diz, no verso 51, escutem, bem esse segredo, nem todos, vamos morrer, mas todos nós, vamos ser, transformados, num instante, num abrir e fechar, de olhos, quando, tocar a última trombeta, ela tocará, os mortos, serão, os mortos, ressuscitados, como seres, imortais, eles, já ressuscitarão, com um corpo, glorificado, é isso que ele está dizendo, e todos nós, seremos, transformados, porque essa carne, não pode entrar no céu, o risco, que corremos aqui, é porque, essa natureza, ainda comanda, e muito, os nossos pensamentos, e as nossas ações, mas, no momento, em que Cristo, vir, nós, seremos, transformados, os que, estamos vivos, essa natureza, será, essa carne, ela será, despida, será, desencarnada, vamos dizer assim, tinha um pessoal, que ia com os meus filhos, tomar banho no rio, eles iam assim, só tirava o sapato, e entrava no rio, medo, de Cristo voltar, e eles estarem em certa roupa, e a base era esse texto, e o texto não fala disso, o texto está falando, dessa roupa aqui, dessa carne, não abrir e fechar de olhos, quando trocar a última trombeta, ela tocará, os mortos serão ressuscitados, como seres imortais, e todos nós seremos transformados, pois este corpo mortal, precisa se vestir, com o que é imortal, este corpo, que vai morrer, precisa se vestir, com o corpo, que não pode morrer, e o verso, 54, ele diz, assim, quando este corpo mortal, se vestir, com o que é imortal, quando este corpo, que morre, se vestir, com o que não pode morrer, então acontecerá, o que as escrituras sagradas dizem, a morte está destruída, a vitória é completa, onde está o morte, a sua vitória, onde está o morte, o seu poder, diferir, porque a morte, também será lançada, no inferno, como diz a palavra, é possível entender, que a preocupação, do apóstolo Paulo, é a mesma, de Jesus em Mateus 24, o cuidado, com as paixões deste mundo, o cuidado, para não sermos enganados, porque Satanás, deseja, que estejamos, despreocupados, e entretidos, com os negócios, desse mundo, para que a verdade, não seja, uma convicção, em nossos corações, vamos cantar, mais um aqui, por favor, e como fazer isso, irmãos, é pela redenção, em Cristo Jesus, é pela entrega, é cada dia mais, conhecendo essa verdade, mergulhando, nessa verdade, entendendo, o sacrifício, de Cristo, entendendo, que somos pecadores, que necessitamos, da salvação, e que somente, através, de uma rendição, total a Cristo, somos, seremos salvos, teremos, os nossos pecados, perdoados, 2 Coríntios 2,14, diz que, na cruz, foi cravado, todos os nossos pecados, então, você precisa, com base, nesse texto, rever o seguinte, o que te faz, vir a igreja, o que te impede, de ser igreja, quais, as suas convicções, sobre essa verdade, sobre essa verdade, por que você, teima ainda, em dar vazão, à natureza, carnal, por que que você, não tem crescido, espiritualmente, você já se rendeu, a Cristo, totalmente, você já fez, esse compromisso, com Ele, será que não é hora, de você, se entregar a Ele, nesta noite, dizer, pai, olha, foi bom, eu caminhei até aqui, eu preciso agora, me render a Ti, eu quero, assumir, esse compromisso, com o Senhor, eu quero, crescer, cada dia mais, eu quero, que os meus olhos, se abram, para esta verdade, para que o meu coração, seja, totalmente, dominado, pelo Senhor, para que, de fato, eu nunca mais, venha, me desviar, da verdade, feche os seus olhos, e vamos cantar, um louvor agora, e se você quiser, vir aqui na frente, para se render a Cristo, entregar a sua vida, para Ele, começar, essa nova caminhada, sendo, um verdadeiro filho de Cristo, de Deus, né, por sua entrega a Cristo, eu gostaria, que você viesse aqui na frente, para a gente, orar por você, orar pela sua vida, não vale a pena, irmãos, viver neste mundo inteiro, passar o que passamos aqui, os perrengues, que passamos aqui, tendo a oportunidade, de ter uma vida, eterna, em Cristo Jesus, e escolher o inferno, porque uma vez, que você, conhece a Cristo Jesus, você não pode mais dizer, que é inocente, quanto a mensagem, de salvação, mas a escolha, vai ser sempre sua, Cristo, Ele não invade, a vontade de ninguém, Ele não força, a vontade de ninguém, e além de tudo, no momento, em que você é Cristo, como Senhor e Salvador, o Espírito Santo de Deus, passa a habitar a sua vida, fazendo, trazendo a você, todo o ensinamento, alertando você, dos perigos, desta vida, abrindo seus olhos, para as verdades, reveladas, na palavra de Deus, porque não há outra verdade, a palavra diz, que ainda que venha, um anjo do céu, trazer um novo ensinamento, seja anátema, seja maldição, porque tudo aquilo, que nós precisamos, está escrito, nas Sagradas Escrituras, então nós vamos cantar um louvor, aí você, tem um tempo aí, Quero dar o melhor de mim, se entrega, se renda, a Cristo oferecer, sacrifício de novo, Quero ser, tem mais, o que já sou, seja um adorador por excelência, um adorador por excelência, me torna, eu não vou me importar, o que vai acontecer, eu só quero te exaltar, tu és a razão, do que eu viver, eu não posso me enganar, tenho a adoração, em meu dedo, um adorador por excelência, um adorador por excelência, um adorador por excelência, Quero ser, você pode ficar em pé, Quero dar o melhor de mim, Quero merecer, Pense na sua alma, Pense na eternidade, Pense na sua vida, Pense no tempo que você, Pense, hoje, hoje, bem mais, tem mais, que eu sou, um adorador por excelência, me encontrar, eu não vou me informar, o que vai acontecer, eu só quero te exaltar, Tu és a razão, tu és a razão, do que eu me quero, eu não posso me enganar, Tenho a adoração, em meu dedo, eu não posso me enganar, com a adorador por excelência, com a adorador por excelência, com a adorador por excelência, Quero ser, Ó Senhor nosso Deus, Pai que está nos céus Nós sabemos que há festa no céu, Senhor A Tua palavra diz, quando uma alma se rende a Ti, há festa no céu Obrigado Deus, porque o Senhor continua cuidando O Senhor continua falando, o Senhor continua nos ensinando a respeito da Tua verdade Toma estas vidas em Tuas mãos, Senhor Ó Deus, muito obrigado pela vida do irmão Luciano, Senhor Ó Deus, nós temos acompanhado, nós temos estado juntos Obrigado porque é o Senhor que convence o homem da batalha espiritual, das guerras espirituais É o Senhor que tira as escamas dos olhos para que a verdade seja exposta Eu quero, eu te agradeço Senhor por esta vida Obrigado Senhor, que o Senhor possa continuar falando ao Seu coração Que o Teu Espírito Santo possa encorajá-lo cada dia a mais a viver esta verdade A abraçar esta verdade Traga meu Deus, encorajamento, um são cada dia a mais para a vida do Teu servo Eu quero te agradecer também pela vida da nossa irmã Rosângela do Senhor Que já é a Tua serva, que ela possa cada dia a mais sentir a Tua presença Ter as Suas forças renovadas, Pai Ó Deus, a festa no céu neste momento, nós estamos agradecidos, Deus Porque vale a pena Te servir, vale a pena estar na Tua presença Vale a pena pregar a Tua palavra, vale a pena viver esta verdade, Senhor Muito obrigado a Deus por tudo É a minha oração no nome que é sobre todo o nome O nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Amém, amém e amém Quero dar o melhor Vamos te dar mais um abraço Quero te oferecer Sacrifício de louvor Quero ser Bem mais Do que já sou O adorador Por excelência Me tornar Eu não vou te retornar O que vai acontecer Eu só quero rezar Eu não vou te retornar Tua exignação Eu não vou te retornar Eu não posso te retornar Eu não vou 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 te retornar O David Lucas, né, lá em Vitória da Conquista, está nos acompanhando, esteve nos acompanhando na parte da manhã, está agora também, não é? A irmã Antânia está aqui, a Pâmela também está nos assistindo de casa, né? A Tave, a Patrícia Alves, Patrícia, obrigado aí pela sua presença, que Deus possa estar te abençoando. A Tave, Deus abençoe também você, sua vida, sua casa e seus familiares, tá? Terça-feira estaremos aqui com o nosso grupo de oração, às 19 horas, tá? Na quinta-feira também estaremos transmitindo aí a Palavra de Deus. Amanhã tem um pequeno grupo aqui, por enquanto eu vou ver aqui onde vai ser, o meu pequeno grupo, até amanhã eu defino, tá? Mas é aqui às 18 horas, amanhã, o nosso, o do pastor é amanhã às 18 horas. E na pequena, na quarta-feira vai estar acontecendo, eu creio que mais irmãos receberá convites para estar participando desses pequenos grupos, tá? E outros que vão surgir na caminhada. Na quarta-feira tem um pequeno grupo também lá na Praia da Paixão, lá, né? Quarta-feira. E no sábado nós teremos um culto lá na Praia da Paixão. Já não vai ser um pequeno grupo, mas será um culto lá. Nós vamos fazer o culto, nós vamos estar lá com os louvores, né? Aqueles que puderem estar conosco lá, já começando aquele trabalho da plantação da nossa congregação ali na Praia da Paixão. Então, orem por esses projetos, orem pelas nossas vidas. Agradeço a Deus pelas orações, não é? Alguém tá dizendo aqui que a festa no céu é Tânia, né? Obrigado aí. Mas nós vamos orar mais uma vez, agradecendo a Deus. Que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, e que as consolações do Espírito Santo de Deus continuem sendo derramadas sobre as nossas vidas e sobre todo o Israel de Deus espalhado por toda a face da terra. Amém? Que Deus os leve pra casa debaixo do paternal cuidado. Carlos, a gente tá pensando na maneira de fazer um pequeno grupo aí mais tarde pra você poder estar com a gente. Mas na sexta-feira ou no sábado, a gente vai ver direitinho aí, tá? Aí tá você, Rebeca, os jovens aí, né? O Elton, obrigado aí, viu, Elton, pela presença mais uma vez aí, tá? Que Deus possa abençoar ricamente a sua vida. A Jaceara, obrigado pela presença mais uma vez, Deus abençoe. Irmão Luciano, a gente vai se vendo aí durante a semana e conversando e abraçando a todos aí. Logo, logo, a gente vai poder se abraçar. Eu queria tanto ver o meu Senhor descer. Vindo no meu Senhor, obrigado aí, viu, Pâmela. Olha o bolo de atum, hein? Eu posso até imaginar a refugiente glória do Senhor Jesus Transpondo as brancas nuvens no mais puro azul Onde nem sul nem norte existirá E em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer Eu que era cego, agora posso te contemplar Contemplar, contemplar, enfim Por isso eu canto glória Por isso eu canto glória Glória, glória, glória Ao autor da minha fé Glória, glória Glória, glória Glória ao autor da minha fé Glória, glória ao autor da minha fé Contra o triunfal rever Amigos que um dia em Cristo foram Feitos meus irmãos E agora sim podemos dar as mãos Pois temos todos um Somente um Um só Senhor Eis o consolo que envolve a minha vida O meu Senhor Jesus Que foi morto sim Naquela cruz Voltará Voltará Enfim Por isso eu canto Glória 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 Ao autor Da minha fé Glória Glória Ao autor Da minha fé Glória Glória Ao Senhor Glória Ao Senhor Glória Glória Ao Senhor Ao autor Da minha fé Glória 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 Em Glória Glória